Já voltamos com o Cidade Alerta, são 18 horas e 34 minutos, no dia mundial sem tabaco, o Hospital Estadual Santa Casa realizou exames para detectar como está a saúde dos pulmões dos pacientes. Além disso, uma palestra foi realizada com o objetivo de conscientizar sobre os danos provocados pelo uso dos cigarros eletrônicos e narguilhes. Semi Amauade, a nossa repórter prodígio, é com você. O nome parece difícil, espirometria, que nada mais é que um exame que mede a quantidade de fluxo de ar que entra e sai dos pulmões dos pacientes. A intenção é realizar pelo menos 40 testes como esse, que demora em média 5 minutos. O resultado sai na hora e o paciente já sai daqui com o diagnóstico em mãos. Esse é um exame bem particular para podermos verificar o que? As provas de função pulmonar, ver a quantidade de ar que ele consegue eliminar, o que ele consegue respirar, o que ele consegue expirar. Então é um exame para verificar a função pulmonar. O exame é voltado para pacientes que enfrentam dificuldades em respirar e também pode ajudar e muito quem teve e ainda se recupera dos danos causados pela Covid-19. Ele é um exame que colabora com o diagnóstico, então ele é um a mais, junto com os exames de imagem, junto com os exames de sangue, para dar norte a um tratamento. Então, dependendo do que vier, você pode ir logo ser recomendado a fisioterapia ou um tratamento mais a nível clínico. Isso aí depende de uma visão global desse paciente. A ação faz parte do Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado no dia 31 de maio. Foi realizada ainda uma palestra com a médica pneumologista Solange Moraes Montanha. Ela falou dos danos causados pelo uso dos cigarros, o que inclui os eletrônicos e até mesmo os narguilés, que os adolescentes fazem bastante uso. Os jovens estão sendo levados ao tabagismo pelo cigarro eletrônico, pelo narguilé, muda as formas, mas o malefício é o mesmo. Então, a importância da informação, existem aqui acadêmicos, pacientes, a gente está aqui na Santa Casa com vários pacientes fazendo espirometria num mutirão no sentido de tratar as doenças pulmonares. Então, assim, o eletrônico, o narguilé ou qualquer outra forma faz mal à saúde e é importante que a população entenda isso. O uso intenso do tabaco pode provocar doenças graves, como câncer de pulmão, traqueia e brônquio. Estimativas do Instituto Nacional do Câncer indicam que devem ser diagnosticados no Brasil 30 mil novos casos a cada triênio. Os homens são as principais vítimas. Mudam as versões, os males são os mesmos. Então, assim, o narguilé, o cigarro eletrônico, as outras formas, elas geram todas as doenças tabaco associadas. Então, estrategicamente, a gente tem, por exemplo, é muito caro quando há um câncer de pulmão, mas o jovem, muitas vezes, ele não vai pensar, isso é a longo prazo. Só que tem muita gente tendo problema de doenças respiratórias agudas. A gente tem a troca do bocal levando a tuberculose, herpes e outras doenças que são graves e é fundamental a gente avançar. E você, já ouviu falar em fumante passivo? Que é aquele que inala a fumaça dos derivados do tabaco, como cigarros, charutos, cachimbo, narguilé, enfim. São pessoas que não fumam, mas que acabam convivendo com outras que sim. Isso também é bastante prejudicial à saúde. Ficando longe do fumante ou orientando o fumante a buscar assistência médica, porque o mesmo direito do fumante, às vezes, no ambiente, é do não fumante. Por exemplo, em condomínios, há locais abertos que as crianças estão brincando e aí jovens usando o narguilé. Isso é grave. Então, o condomínio pode fazer uma norma dali, não se utilizar. Com foco na saúde, por isso o Dia Mundial Sem Tabaco foi criado, para chamar a atenção das pessoas e conscientizar de que o uso do cigarro pode fazer muito mal e até mesmo tirar vidas. O tabagismo ativo faz mal, o passivo faz mal. Viver com fumante, conviver com fumante e ser fumante, infelizmente.